A 37ª edição da Expo Inter terminou com um aumento significativo do número de visitantes, que este ano ficou em aproximadamente 450 mil pessoas. Também houve aumento na comercialização de produtos da agroindústria familiar, que atingiu quase 2 milhões de reais. Mesmo a queda de 17% nas vendas de máquinas agrícolas, o resultado foi considerado positivo pelo setor, tendo em vista os investimentos de anos anteriores e o cenário internacional desfavorável. Uma multidão chegando, pronta para conferir o último dia da Expo Inter. Nem a fila imensa para entrar no parque assustou os visitantes. Tentando essa fila, tomando chimarrão com paciência, mas vai para a Expo Inter. Vou, vou ir para a Expo Inter. É a primeira vez que está indo este ano? Não, não, não. Vale as vezes nós vimos. Toda vez que tem, a gente vem. Quanto tempo está nessa fila? Eu estou uns 55 minutos. Mas vale a pena, só para entrar no Expo Inter, último dia, por quê? Vale a pena. Vale muito a pena. Por quê? Porque novidades, o setor agropecuário, e muitas promoções, dá para a gente ficar integrado nas novidades. Nos nove dias de feira, quase meio milhão de pessoas circulou pelo parque e incrementou as vendas da agroindústria familiar. O setor, com seus queijos, salames e sucos, comercializou quase 2 milhões de reais. Já a venda de animais foi menor este ano, 12 milhões de reais, contra os 16 milhões de reais da edição anterior. Na verdade, a queda vem do número de inscrições e número de animais que participam. Em especial este ano, atribuímos aí a um momento econômico de reflexão. A um momento econômico que nos faz, pelo menos, olhar, repensar algumas situações. Mas, independente disso, como falei, os números médios de venda aumentaram. O que reflete a grande qualidade que veio para o evento, o que reflete a seleção que o criador faz e, certamente, os bons negócios que daqui vão surgir. Porque mostramos qualidade, se mantiveram os números, aumentaram os números médios, ou seja, sinalizam bons eventos de feiras de primavera pela frente. Na venda de maquinários, responsável pelo maior volume comercial da Expo Inter, houve retração. Esta edição da Expo Inter registrou queda de 17% nas vendas de máquinas e implementos agrícolas em relação ao ano passado. Mas o setor justifica que 2013 foi um período atípico para os compradores. O setor comercializou 2 bilhões 713 milhões de reais. No ano passado, foram 3 bilhões 274 milhões de reais. Essa queda já era esperada até, porque ano passado foi um ano excepcional. Um ano que nós tivemos três fatores conjugados que dificilmente acontecerá de novo. Nós tivemos uma grande safra, um grande preço e um juro de 2,5% ao ano. Dez anos de prazo para pagar. Então, os agricultores ano passado compraram muito, houve um princípio de bolha até, porque as indústrias de máquinas agrícolas não davam conta de entregar os seus pedidos. Eu acho que este ano a coisa voltou mais para a realidade. Na soma de vendas de todos os setores, os negócios fechados na Expo Inter chegaram a 2 bilhões 729 milhões de reais. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Isso mostra que o agronegócio, que a agricultura familiar, média, grande, não está em crise. Pelo contrário, continua investindo pesadamente. Porque se nós pegarmos o resultado do conjunto das feiras agropecuárias realizadas no Rio Grande do Sul esse ano, as vendas são ainda maiores que no ano passado. O cavalo árabe é a raça de equinos mais antiga do mundo. Conhecido pela versatilidade, é considerado o melhor cavalo para uso de sela. E a campereada com o cavalo árabe é a modalidade que reúne profissionais de diversas áreas que participam de competições ao longo do ano. A final ocorreu na Expo Inter e é o que você vai conferir agora no Tempo de Esporte. Vamos ajeitando o bralho, é só conversar com a manhã. O locutor anuncia o número do gado. É quando o trio de competidores a cavalo sai em disparada para buscar os animais correspondentes. O objetivo é levá-los até o brete. Vence a equipe que conseguir manter o maior número de bovinos no espaço durante o tempo da prova. Os competidores precisam demonstrar agilidade na condução do cavalo árabe. O campereado é uma prova que demonstra toda a habilidade e funcionalidade do cavalo árabe na lida do gado. O cavalo árabe é um cavalo também muito utilizado nas fazendas. Por exemplo, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que são grandes extensões de terra, 7 mil, 10 mil hectares, o cavalo árabe é empregado na lida do gado. Tanto na parte, que é a prova que nós podemos ver hoje, quanto no laço, quanto na paleteada. Portanto, ele tem esta aptidão para lidar com o gado. Profissionais das mais diversas áreas competem na campereada. São criadores de cavalos que encontraram no esporte um hobby para ser levado a sério. O Mauri tem uma história interessante. Ele monta desde pequeno, mas foi quando conheceu ela, a Star Magic, que ele resolveu competir com a raça árabe. Mauri, por que você resolveu iniciar nessa modalidade? Eu já competia em outras raças, o tambor e baliza. E agora, nessa oportunidade que eu tive de montar a égua, um cavalo meu se lesionou. E eu acabei tendo que tivê-la emprestada por um tempo. Deu uma paixão e aí, como o árabe é uma raça muito organizada, que tem um campeonato bem elaborado, com boas premiações, eu vim para o árabe aqui e estou gostando muito e pretendo continuar. Você apaixonou por ela? Paixão total. Para competir, vale um pouco de superstição. Isso é uma tradição indígena. Quando os guerreiros iam para uma batalha, a esposa, a índia no caso, fazia uma pena para o guerreiro ir levar junto com ela para trazer sorte, velocidade e agilidade no combate. A integração é uma característica da campereada. As equipes são formadas por trios e algumas vezes reúnem famílias inteiras. É um prazer muito grande porque, além de a gente ser treinador, nosso filho poder participar conosco e aprender conosco, uma coisa que a gente dá muito valor, que é o cavalo, um animal que une bastante a família. Então, isso dá um prazer tremendo para a família. A gente gosta bastante. A gente já se conhece pelo olhar. É a prova de campereada, uma prova que participa muito dessa coisa de se conhecer, de saber, de falar só no olhar. Então, é uma grande vantagem que a gente tem perante os outros. Vai lá, Matheus! Vai lá, Matheus! O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho